Filhotinha, você quer um cachorro quente? Cachorro quente custa muito barato! E eu quero comida cara! Filha, esse cachorro quente custa muito caro! Ah é? Então eu vou querer! Mas que f*** é essa? Ai, eu também quero cachorro quente! Opa, mas é hoje que eu fico rica! E o cachorro quente tá horrível! Que coisa! O meu tá mais delícia! Mamãe, eu quero o cachorro quente da Alice! Alice deu o seu cachorro quente para Raimunda agora! Ah, mas pega logo, menina! E aí? Você quer o meu cachorro quente, né? Então toma! Cachorro quente pega ele! Seu peça manga! Ei, vocês tem que pagar pela comida! Filhota linda, esse celular é perfeito pra você! Ai, ele custa caro! Deve ser porque ele é mimado de fábrica! Ele custa R$2,50! Meus Deus! Você sabe que eu só uso celulares mais caros! Então espera! Esse aqui é o mais caro da loja! Me dá! Ué, mas ela pegou o mesmo celular! Olha só, Alice! O meu celular é o mais caro da loja toda! É claro que é! Mamãe, eu quero ver um filme! Olá, vocês já compraram os ingressos? Qual filme vocês querem assistir, filhas? O que for o ingresso mais caro! Ah, o meu pode ser o ingresso mais baratinho mesmo! Certo! Podem ir até as salas de cinema! Duas horas depois... O meu filme foi incrível! Foi da Ladybug! Será que a princesa ainda está assistindo? Minhas beijas, ela acabou indo no banheiro porque deu piriri! Alice menos! Seis horas depois... O meu filme durou oito horas e foi horrível! Eu estou exausta! O meu foi perfeito! Foi da Ladybug! Ficou tudo em 875 mil reais! Eu não vou pagar! Ladybug, pra cima de nós! Pode deixar comigo, Alice! Filhas, hoje vocês duas vão ganhar uma bicicleta! Ai, eu quero a mais cara! É, também qualquer uma está de boa! Pelo menos eu sei andar diferente da Raimunda! Ai, para de falar mentira, Alice! Olá, como eu posso ajudar? Eu quero a bicicleta mais cara! É, a minha pode ser a baratinha mesmo! Onde estão as bicicletas? As nossas bicicletas são inteligentes! A gente chama e elas vêm sozinhas até a gente! Ficou tudo em 683 mil! Tudo isso? Uhum! Isso é um absurdo! Eu não vou pagar! Ué, se você acha isso, por que pediu, então? A Raimunda só anda nas bicicletas mais caras! Ah, é? Espera aí! Bicicleta pra cima delas! Ei, vai ter aqui! Se eu peço a manga! Nesse pão é melhor! Pode que é! Ai, para de mentir! Você que tá, sua lismatite! Pra sorte de vocês, eu estou aqui novamente pra acabar com essa briga! Onde a gente se meteu? Ah, não! Essa modinha de novo, não! Boa tarde! O que vocês desejam? Gostaríamos de um tablet! Eu quero o mais caro! Ai, quero de animada, viu? Ai, mas esse tablet é muito grande! Mas esse é o mais caro que nós temos! Os tablets de vocês têm a função de invocar qualquer achocolatado que quiserem! Ai, eu quero esse tablet! Que pena! Foram os últimos! A compra ficou em 495 mil! Mas isso é um absurdo! Bora mostrar pra elas como se faz! Muito bem, crianças! A gente pode levar o tablet? Entrem logo! Filhas, hoje vocês vão escolher um picolé! E então, meninas, já escolheram os sabores? Ai, eu quero o mais caro! Ah, pra mim pode ser qualquer um mesmo! E eu só quero me refrescar! Ah, princesa, você tem certeza que você quer o mais caro? Ele é bem diferente dos demais! Você é surdo? Tá bom, eu vou trazer os picolés! Prontinho! Ai, mas o meu picolé é muito grande! Tá, enfim, os picolés todos ficaram em 855 reais! Que absurdo! Isso é um roubo! Eu não vou pagar! Mas você já fez o pedido e ele já tá entregue! Pode deixar isso comigo, moça! Nossa, você é muito esperta! Obrigada, viu? Pois nada! Qualquer coisa me fala, porque eu adoro usar a minha panela! Filha, hoje vocês duas vão ganhar uma sapatilha! É, a minha pode ser a mais baratinha mesmo! Eu tenho a minha ponte de modelo e ficarei linda com qualquer uma! Ai, para de falar, abobrinha, Alice! Então, vocês já decidiram? Eu quero a sapatilha mais cara! Certo! Como nossa empresa é tecnológica, as sapatilhas vão aparecer em vocês com um toque de mágica! Ai, que linda! Ficou tudo em 794 mil! Tudo isso? Exatamente! Isso é um absurdo! Eu não vou pagar! Como eu disse, nós temos uma tecnologia maravilhosa! Além do mais, a sapatilha da Alice brilha no escuro! Mas isso não justifica o valor! Pode deixar comigo, vendedora! Ha! Super Samanga! Mas que dia lindo! Eu tô animado pra fazer uma caminhada! E esse dia? Tá tudo nublado! Como foi que você entrou aqui? E como você acordou cedo assim? Geralmente você só acorda depois de meio dia! Eu tenho os meus truques! Acho melhor eu aumentar a segurança daqui! Você me parece ser bem perigosa! Você é muito paranoico! Relaxe um pouco! Impossível! O que você acha de ser gentil com a sua linda amiga que veio te visitar, hein? Visitar? Você quis dizer invadir a minha casa, né? Que seja! Vai me servir umas guloseimas, anda! E se puder, liga a televisão pra mim que vai ser ótimo! Mas é muita folga mesmo! Olá, humanos! Mas não é possível! O que deu em todo mundo hoje? Todos resolveram invadir a minha casa! Invadir não! Fazer uma visita! É o que eu tô tentando falar pra ele! Indigo o que você veio fazer aqui de novo, portal! É hora de viajar! Olá! Eu sou uma das médicas responsáveis pelo parto da sua esposa! Ocorreu tudo bem, doutora? Como está minha esposa? Fique tranquilo, senhor! Está tudo ótimo! Ela está bem, sim! E o bebê? Ah, o senhor quis dizer os bebês! Parabéns! São três crianças lindas e saudáveis! E eu posso vê-las? Claro que pode! Acompanhe-me, por favor! Ué, onde nós estamos? Em outra modinha, provavelmente! Espera, nós viramos bebês? Ai, eu não acredito que eu me esforcei tanto pra sair duas crianças horríveis! Faz respeito aí, velho cara de Udubu! Pelo menos tive uma filha linda e perfeita! Essa daí consegue ultrapassar todos os padrões de ilusão! Hã? Nossos filhos são tão lindos! Você quis dizer somente a loira, né? Não, querida! Eu acho todos lindos! Eu estou decepcionada com você! A minha linda filha irá se chamar Chloe! Gostei do nome! Impossível não gostar! Oi, iludida! Já esses dois aí? Aposto que ela vai escolher péssimos nomes! É, eu não duvido nada! Vão se chamar Cuscuz e Cuscusa! Além de iludida, ela consegue ser péssima com nomes! Gostei da homenagem! Nossa, ele era o meu preferido! Agora eu tô achando que ninguém se salva nessa modinha! Isso é que eu chamo de decepção! Amor, vamos ensinar as crianças a andarem! Como se a gente já não soubesse fazer isso! É como se soubéssemos o gabarito da prova! Vamos terminar isso rapidinho! Claro, querida! Eu vou ensinar a Chloe! Vem com a mamãe, querida! Acho que ela preferiu ir até o papai! Eu não gostei dessa atitude! Pelo menos essa daí sabe identificar que a mãe dela é uma decepção! Mas quando ela crescer vai ser outra decepção! Isso é triste! Vem eu com o papai, Cuscuz e Cuscusa! Esse cara acha mesmo que eu tenho ânimo pra isso! Ele pelo menos é um pouco mais legal que a decepção! Realmente! Você já parou pra pensar que eles podem estar escutando a gente? Nós estragamos o roteiro! Relaxem! Esses adultos burrões não conseguem nos entender! Você tava escutando esse tempo todo? Infelizmente não! Que gracinha! Os bebês parecem que estão brincando! Não quero que minha princesa seja influenciada por essas pragas! Eles são seus filhos também! Trate-os melhor! A beleza é só uma fase! Eu não ligo! E essa treta cabeluda! E confunda de verdade! Infelizmente! Cinco anos depois... Esse narrador estragou o momento de reflexão! Vai ficar me olhando com essa cara desde quando? Você não tá seguindo o roteiro, interrompendo o narrador! Ai, eu não quero, Cris! Para de drama! Vamos acabar logo com isso! Oi, estrupício! Eu gostei do brinquedo da Cuscuzza! Eu quero ficar com eles! Tá bom, princesa da mamãe! Dê os seus brinquedos para ela, Cuscuzza! Esses brinquedos são perfeitos! Você acha mesmo que eu vou dar pra ela? Como você conseguiu esses brinquedos? Nem eu sei! Dê logo os brinquedos pra ela, Cuscuzza! Claro que não, decepção! Se vira estrupício, eu quero o brinquedo! E também quero o carrinho do Dudu! Essa garota tá começando a me irritar muito! Eu tô com vontade de jogar uma partida de videogame pra humilhar ela! Eu quero sair logo dessa dimensão! Isso seria ótimo! Então vamos jogar videogame! Se eu ganhar, os brinquedos são meus! Negócio fechado! E se eu ganhar, eu quero uma boneca da Ladybug! Mas é claro que minha filha perfeita vai ganhar! Isso é o que nós veremos! Um tempo depois... Ganhei! Isso não foi justo! Você roubou! Supera, queridinha! Eu sou a vencedora e ponto! Isso não vai ficar assim! Dez anos depois... Bom dia, filha preferida! Este vai ser o seu primeiro dia de aula na nova escola! Que saco, estrupício! Eu já te disse que eu odeio quando você me acorda! Ai, eu sinto muito, filhinho! Mas eu não poderia deixar você chegar atrasada na escola! Ai, tanto faz! Vai cuidar da sua vida e me deixa em paz, Mocleia! Ok, filhinha preferida! Tão olhando o quê? Provavelmente estão admirando a minha beleza! Ai, iludita 2.0! Essa menina é a definição de insuportável! Totalmente! Não acredito que vamos ter que ir na escola até aqui! Seria bom se contassem no nosso currículo essas aulinhas extras! Com certeza! Ai, eu fiquei maravilhosa nessa roupa! Eu com certeza vou ser a garota mais popular! Afinal, eu sou o perfeito! Na escola! Você é novata? Sou sim! Prazer! Meu nome é Chloe! E o seu é? O amor da sua vida! Sou o Hiro, rainha! Olha! Eu gostei de ser chamada de rainha! Você parece que vai ser útil pra mim! Quer namorar comigo? Quero! Agora você terá que fazer tudo o que eu te mandar! Tudo por você, rainha! Você tá sabendo do Mega Babado? Qual Mega Babado? Como assim? Qual? Você sabe de outros e não me contou? Ai, eu tô decepcionada com essa sua atitude! Você vai me contar o Mega Babado ou não? Ah, ok! Mas só porque você insiste! A nossa irmã tá namorando! Quem é o corajoso? Deve ser um fã bem burro dela! Eu sinto dó desse cara! Eu também! Um tempo depois... Olá, alunos! Vim dar dois comunicados bem importantes pra vocês! Ai, fala logo! O primeiro é que temos três novos alunos! Se apresentem, novatos! Eu sou a Rainha Chloe! Eu sou do... É... Cuscus! E eu sou a Cuscusa! Tá bom! E o segundo comunicado é que, como todos vocês já sabem, o colégio irá dar uma festa de verão para os alunos! Eu só quero deixar uma coisa bem clara! Eu vou ser a Rainha da Festa! Essa daí não perde a chance pra se exibir! A inveja mata! Tá bom, menina! Em silêncio! Agora, continuando... Um tempo depois... Minha Rainha! Fala, emprega... Fala, Hiro! Querido namorado! Quer ir à festa comigo? Isso já não está óbvio! Nós somos namorados! É claro que nós vamos juntos! E se nós não formos o Rei e a Rainha da Festa, eu termino com você! Vou tentar não te decepcionar! Tentar? Você tem que no mínimo conseguir! Agora me dê o seu cartão de crédito e me passa a senha! Como quiser, minha Rainha! É assim que eu gosto! Eu vou comprar um lindo vestido para mim! No dia da festa! O bom de ir a essas dimensões é que o tempo passa bem mais rápido! É, e também não precisamos olhar pra cara da Chloe por muito tempo! Cuscusa, você está mais bonita que a Chloe! Quer dançar comigo? Ah, eu aceito! Mas é claro que o meu objetivo é só provocar a Chloe! Vamos dançar! Ei, sua ladra! Você roubou meu namorado de mim! Você é uma irmã muito invejosa mesmo! Deixa eu te explicar, querida irmãzinha! O seu namorado quis dançar com a Cuscusa porque ela é bem mais bonita do que você! O que ele disse é verdade, querida! Me desculpe, mas a sua irmã é melhor do que você! Ah, que raiva! A Rainha e o Rei da Festa são... Cuscusa e Hiro! Ai, eu odeio todos vocês, meu! Eu que deveria ser a Rainha! Cheguei bem na hora! Chegou mesmo! Do jeito que a Alice é barraqueira, é capaz de virar uma confusão só! What? Agora tira a gente daqui logo! Ai, eu tava doida pra dizer umas poucas e boas pra aquela patricinha arrogante! Calminha, Alice! Vamos assistir Miraculous, as aventuras de Ladybug! Bora! Ah! Que susto! Quase que você me mata do coração! Ai, desculpinha, querido Dudu! Não é possível que você invadiu minha casa novamente! Ai, eu tô achando que é melhor eu ir embora daqui! Não, senhora! Você é pronta e quer assumir? Como você é chato! Só queria ver o meu melhor amigo! Não vem com essa! Só tá dizendo isso porque não quer que eu brigue com você! Bom, vamos mudar de assunto então! Essa discussão já tá cansando a minha cabeça! Melhor mesmo! Não sei se conseguiria suportar me passar de durão por tanto tempo! Mas você é mesmo um fracote, hein? Disse a menina super mega durona! Ai, perto de você até é uma formiga muito durona! Sendo assim, me considero como uma especialista! Da última vez que você veio aqui em casa, assistimos alguns episódios de Naruto e Ladybug! Mas não acabamos! Com o que acha de continuarmos? Eu acho uma ideia excelente! Já pode começar a fazer pipoquinha caprichada pra Alice! Ou melhor, para a pessoa mais incrível do universo! Ops, euzinha! Você tá convencida demais ultimamente! O Mando precisa de mim, eu apenas digo os fatos! Aham, sei! Mas eu vou fazer a pipoca mesmo depois de você ter dito tantas mentiras! Pra eu poder saboreá-las! Ei, eu sou a visita aqui! Você precisa fazer as coisas pra minha pessoa! Visita nada, senhora invasora de casas! Tudo que você fala são fake news! Não gostou? Me processa! Ai, ai, viu? Olá, meus caros! Você de novo? Fiquei sabendo que vocês iriam fazer uma sessão cinema aqui hoje! E adivinhem! Eu me convidei pra participar! Vocês já perceberam uma coisa? O quê? Vocês dois são tipo irmãos gêmeos separados da maternidade! Vamos ter a insolência de invadir a casa dos outros! Calma aí! Eu não tenho nada a ver com essa garota esquisita! Eu apenas tô fazendo o meu trabalho! Chamou-me de quê, seu portal veioso? Param de discutir os dois antes que eu os expulse! Não tá mais aqui quem falou! Senhor portal, eu tenho uma dúvida! Fala logo, porque eu tô no horário de almoço! De onde é que você vem? Como assim? Não é possível que você não saiba! Fala logo, até eu não sei! Existe o reino dos portais! O meu trabalho lá é mandar criancinhas como vocês pra outra dimensão! Ah! Mais um trabalho conclui! Tomara que chegue o meu décimo terceiro logo! Eu fiquei nove meses longe da minha carreira de modelo pra esses dois jagunços! Bom, pelo menos eu tive uma princesinha! Carreira de modelo? Você era modelo de cemitério? Você quis dizer a minha beleza! Vê que se enxerga, Dudu! Tô bacana que eu sou linda! Ai, ai! Além de serem feios, são estranhos! Mal acabaram de nascer e já são agitados desse jeito! Bom, eu preciso escolher um nome pra esses dois! Minha princesa irá se chamar de princesa! E essas feiurinhas irão se chamar feiura e feiuro! Eu devo confessar, eu sou uma artista em dar nomes! Que malgosto, Jesus! E ela achando que tá arrasando! Anos depois... Irei ensinar minha linda filhinha a andar! Quanto esses dois eles quis se vira, hein? Oh, que raiva dessa mulher, hein? E ela não tem nenhuma qualificação pra ser mãe! Concordo plenamente! O que acha de mostrarmos pra ela que não precisamos dos ensinamentos dela? Eu super topo! Ela vai ver quem manda! Como que esses dois aprenderam a andar? Isso é um absurdo! Ninguém pode ser melhor do que a minha princesinha! Lacramos! Super lacre! Anos depois... Ai, feiura! O que você tá fazendo aqui? Esse é o meu closet! E eu não me recordo de ter dado permissão pra você usar ele! Eu tava pensando em alguma coisa aqui, sabe? Para de me ignorar! Eu irei te dar um apelido! Soberana Suprema! Tem que ser no mínimo esse ou algo melhor! Não, eu pensei em um incrível! Ai, menina, fala logo! Tô curiosa! Vai ser plebeia! É incrível, você não acha? Ai, que apelido péssimo! Eu preciso de algo à altura da minha formosura! Então é melhor que eu mesma escolha! Você! Eu escolho os apelidos aqui! Eu vou contar tudo pra minha funcionária! Funcionária! Pode falar, minha princesa! Primeiramente, a feiura invadiu o meu closet! Feiura, isso é um absurdo! O closet é da princesa! Saiba reconhecer os seus limites! E, segundamente, a feiura me deu um apelido horrível! Para um ser tão angelical como eu! E qual foi o apelido, rainha? Ela me apelitou de plebeia! Até tu, funcionária! Eu acho que eu vou ter que demitir você! Oh, não, my lady! Feiura, peça desculpas para a princesa agora! E pare de chamá-la usando apelidos péssimos! Ah, tá! Até parece que eu sigo ordens de vocês! E vê se saiam do meu closet antes que eu solte um pum! Isso é um absurdo! Eu quero meu closet de volta! Ai, calma, filhinha! Mamãe pode conseguir um novo pra você! Para, estrupíncio! Eu não gosto que você me chame de feia! Credo! Me desculpe, soberana! É um! É dois! Muito fácil! A sua ameaça de soltar um pum foi covardia! Você tava escutando tudo, é? Mas é claro! Eu adoro ver uma treta! Bom, agora eu já tenho um território meu nessa casa! Nosso! Credo! Não gosto de dividir, não! Eu gosto da ideia de ser a rainha do meu castelo! Eu sendo rei tá tudo ótimo! Eu sou a rainha! Isso já foi definido! Definido por quem? Por mim! Eu sou a rainha! Ai, eu não suporto esses meus irmãos! Preciso fazer algo pra me destacar! Mesmo eu já sendo incrível! Que aplicativo é esse? Tik Tok? Ai, eu vou testar! Então parece que eu posso gravar alguns vídeos curtos nele! Eu vou postar um vídeo sorrindo! Eu vou lacrar! Meu Deus! Eu já ganhei 5 mil visualizações! Eu sou muito famosa! Vou ver os comentários! Loira me mata o sorriso de falciane! Pelo menos ela sabe escovar os dentes! Ai, que bando de pessoas idiotas! Mas... Todo famoso possui haters, né? Então eu sou famosa! Ué, cadê meus fãs? Você ficou sabendo que a nossa irmã tá ganhando muitas visualizações no Tik Tok? Eu não sei como existem pessoas que gostam dela! Pelo que parece ela só tem haters! Eu confesso que eu fiquei com dó! Onde é que ela tá? Eu vi ela lá na entrada! Vamos lá! Por que você tá chorando? Eu tentei virar uma Tik Toker! Porém, a única coisa que eu ganho... São pessoas que me odeiam e me criticam! Fica calma! Não precisa ligar pra esse bando de idiota! O que acham de gravarmos um vídeo todos juntos? Por mim, tudo bem! Eu topo! Mas eu fico na frente! Hum... Uau! Basicamente somos de uma outra dimensão! Vocês são mais malucos do que eu imaginava! E me chamam de Alice e o feiúro de Dudu! Ah, e pode me chamar de Carol! Eu não gosto muito do meu nome! Pode deixar! Bora maratonar hoje! Pô, sua vida! Como é bom poder descansar depois de estudar tanto! Ei, Alice! O que tá fazendo aqui? Uai! Você tinha falado que era pra gente assistir Ladybug! Acho que você tá me enganando! Ai, deixa de ser noob! Por que eu vou querer te enganar? Agora não se faça de vista! Vamos assistir Ladybug! Fala sério! Eu tenho muitos mini filmes pra criar! Criar? Eu que tenho que fazer todo o trabalho sozinha! Ei, isso não é verdade! Hum... Enfim, vamos assistir Ladybug desde o início! Ladybug? Não mesmo! Vamos assistir Naruto! Ah, não! Ladybug! A Marinette tá quase se declarando pro Adrian! Ladybug é muito melhor que Naruto! Oxe! Em doidor! Ladybug acaba com Naruto, aquele cabelo de macarrão! Vamos ver Naruto! A TV é minha e vamos ver o que eu mandar! Mas Ladybug tá bombando! Mas Naruto também foi sucesso! Não importa! Eu quero ver Ladybug! Ah! Que isso, crianças! Já tão brigando? É que o Dudu não quer ver Ladybug comigo! Ignora ela, porta mágico! Não me diga que vai levar a gente pra os filhos não amados! Mas olha só! Parece que temos um adivinhão aqui! Eu não quero assistir Ladybug! Ah! Oh, que coisa mais lindinha que é a minha filha! Ela vai se chamar Julietina! Será que essa daí é fã de BBB? Eu não tenho a menor dúvida disso! É um nome perfeito pra uma filha perfeita! Ah! E ainda tem esses dois outros bebês! Que nasceram com cara de angu! Não! Ei! Olha no banheiro! Você não tem medo do perigo, não? Calma aí, Alice! Não podemos estragar o roteiro! Ah! Tá bom! Esses dois vão se chamar Kanjika e Kanjiko! Kanjika e Kanjiko! Kanjika e Kanjiko! Kanjika e Kanjiko! Essa daí é fã de Masterchef! Sem dúvida! Que nome mais esquisito! Pensa pelo lado bom! Ué, qual? Pelo menos ela não colocou nosso nome de Feijoaldo e Feijoalda! Dudu, continua com o roteiro, por favor! Ha, ha, ha! Pegaram nomes feios! Já o meu nome é lindo! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior! Não é mesmo? E se eu pegar a sua cara e esfregar ela no asfalto, hein? Alice, sua cabeça oca! Não faz isso! Doze anos depois... Ai, lá vamos nós! Não tô com um bom pressentimento disso tudo! Isso porque você continua paranoico! Essa já é a terceira modinha que nós vamos! Já deveria estar acostumado! Vamos tirar essa modinha de letra! Não sei não, eu tô sentindo algo! Relaxa um pouco! Não! Dudu, seu chato! Ei, quem foi que jogou esse brinquedo no meu amigo Kanjiko? Foi eu, sua matreia! Saiba que a única que pode jogar coisas nele sou eu! Obrigado por me defender, Alice! Viu bem? Alice! Ai, que foi? Vocês dois vão fazer o meu dever de casa, hein? Vai sonhando! Você sabia que eu posso transformar você em uma sapa? Ué, achei que já tivesse feito isso! Mamãe, eles estão falando que vão me transformar em uma sapa! Kanjiko e Kanjika, parem de falar isso da sua linda irmã! Ai, eles também não querem fazer meu dever de casa! Vão já agora fazer o dever da sua irmã! Eu vou tomar a boneca da Ladybug e da Kanjika! O que é a minha boneca que eu ganhei no outro minifilme? Ei, você não pode tomar nossos brinquedos! Posso sim! Julietina, boneca da Kanjika, agora é sua! Mamãe, eu quero pizza pro almoço! Mas filha linda, eu já fiz macarronada! Sua macarronada tem gosto de pão, mulher! Eu quero pizza! Tudo bem, meu amor! Vou pedir pizza! Ei, não fale assim com a nossa mãe! Eu não preciso que me defendam, seus mocraíos! Só por causa disso vão ter que limpar a cozinha! E depois de limpar a cozinha, tenho meu dever pra fazer! Parece que a mãe da Julietina gosta de descontar as coisas nos outros! Infelizmente! Quer saber? Cansei dessa história sendo gacha live! Ué, que portal doido! Realmente! Qual é a necessidade de mudar o aplicativo no meio da história? Pelo menos eu sou linda em todas as minhas versões! Ah, não vem com essa não! Eu sou muito mais bonito e estiloso! Deixa de ser iludido e supera que eu sou muito linda! Você está cada vez mais me decepcionando com esses pensamentos duvidosos! Você que está! Essa maldinha está quieta demais! Estou estranhando já! O que será que o roteirista vai arrumar pra gente? Tomara que fiquemos longe daquela mimada! Ah, sim, espero! Como não prevemos isso? Prever o quê? Deixa de ser lerdo, Dudu! Nós estávamos até um tempo atrás tentando descobrir pra onde o roteirista iria nos mandar! Isso é verdade, mas e daí? E daí que era meio óbvio que iríamos pra escola, cabeçudo! Ei, não fala da minha cabeça! Mas tu é cabeçudo, eu apenas estou te lembrando! Pelo menos eu não pareço um urubu! Eu não pareço um urubu! Parece sim! Você está muito atrevido, hein! Não fui eu que chamei uma pessoa de cabeçuda! Não é, senhorita Alice? Indireta pra mim é fofo! Não dou indireta, só fala a verdade! Pra mim você está com inveja e que Ladybug é melhor que Naruto! Tu ainda está pensando nisso? Oxe! É um fato que a humanidade precisa conhecer! Sem condições, Alice! Ah, e aí estão vocês! Como alguém consegue ser feia nos dois aplicativos? Não, 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 não! É genética, só pode! Parem de falar, seus cetonildos! É, tá raivosa, princesa? Vocês realmente acham que eu esqueci o meu dever? Que dever? O que ela pediu pra gente fazer pra ela! Muito bem lembrado, Kanjika! Ai, eu vi! Esse nome tá me dando raiva! Ai, tá! Enfim, cadê meu dever? Vai fazer você! Não somos seus funcionários! Ai, olha só! Uma hora pra vocês terem me dado depois do almoço! E como eu sou uma ótima pessoa, mudei a hora! Então vocês têm a obrigação de fazer o meu dever! Ok, então! Vamos até entregar direto pra professora, querida maninha! O que você tá fazendo? Confia na mãe! Vou tá esperando! Por que você fez isso? Eu não quero fazer o dever dela, não! E quem disse que nós vamos fazer? Ah, agora entendi o que você tá planejando! Ser cabeçuda é bom que te ajuda a pensar quando você quer, né? Tu para! Oi, professora! Oi, Kanjika! Eu posso te ajudar com alguma coisa? Como você sabe, a Julietina é minha irmã! Ela precisa de algo? Não! É que ela me pediu pra te entregar o dever de casa dela! Certo! Obrigada por me entregar! Disponha! Coitada da Julietina! Coitada nada! É bom pra ela ver que eu não sou a empregada dela! Julietina, agora pra diretoria! Eu ainda não tô entendendo o que eu tô fazendo aqui! Você pediu pra sua irmã entregar o seu dever, não foi? Ela, como uma boa irmã, se ofereceu! Mas é claro que eu fiz sozinha! Quais são os elogios que você irá fazer, professorinha? Não se faça de desentendida, senhorita Julietina! Você fez um desenho de mau gosto para a professora! Deixe-me ver isso aqui! Ai, aqueles dois me pagam! Como assim aqueles dois, Julietina? Ah, nada não, professora! Infelizmente, você não poderá ir ao baile de primavera! Isso é um absurdo! Além disso, deve pedir desculpas imediatamente para a professora! Ai, desculpa, professora! Será que eu posso ligar pra minha mãe pra resolver isso aqui? Não precisa! Já enviou um comunicado e um e-mail pra ela! Ai, esse é o meu momento! Tudo culpa daqueles abestados! Por culpa de vocês, eu não vou ao baile de primavera! É, tá por culpa nossa, não! Você deveria ter feito o seu dever! Era sua responsabilidade! Ai, mas isso não é justo! Eu fiquei com dó dela! Ah, deixa de ser bocó! Tá na cara que ela mereceu! E pelo visto, vamos ter que ir nesse baile! Eu finalmente terei desculpa pra comprar uma roupa bem bonita! Ai, ai, esses objetivos são estranhos! Ah, deixa de ser careta! Foi tudo culpa daqueles dois! Foi um absurdo o que fizeram com a irmã de vocês! No caso, foi ideia da Kanjika! Oh, deixa quieto! A Julietina precisava que algo ocorresse! Pra ela perceber que nós não somos empregados dela! Como minha princesinha não vai poder ir ao baile, vocês também não irão! Ué, como assim? Tá vendo o que você fez, Kanjika? Os dois entenderam muito bem! Olha, até que você presta, estrupício! Minha filhinha amada não pode ser prejudicada por esses dois! Ela que prejudica a gente! Concordo! Precisamos arrumar um plano pra ir naquela festa! Hum, então os dois vão aprontar uma, não é? Você e sua boca grande, né Kanjika? O que custava falar mais baixo? Já vou avisando que eu irei também nessa festa! Ah, que seja! Mas a gente vai ter que trabalhar junto! Trabalhar com essa aí será difícil! Ah, e o que vocês planejam? Primeiramente, você precisa de um disfarce! E eu posso te ajudar nisso! Porém, quando eu e Kanjika formos sair, você precisa distrair a mamãe! Ok, eu aceito! E que fique bem claro que não somos amigos! Óbvio que não, né? Eu não me meto com gente de lá inferior à minha! Enfim, o baile será amanhã! Todos precisamos estar prontos! Certo! Por que que tá usando essas roupas, princesa da Mamis? Ah, e assim, eu fiquei tão triste que eu não vou poder ir pro baile... Que eu resolvi que eu vou me encontrar com alguns amigos! Isso mesmo, filhota! Arrasa! Mas espera! Você tem amigos? Ai, é claro que eu tenho, estrupício! A maioria das crianças nunca foram com a sua cara, minha filha! Então a mamãe não sabe se é realmente verdade! Para de se trometer na minha vida! Eu já vou indo! Aproveita muito, filha! E é, até que você mandou bem, Julietina! Eu sempre mando, queridinha! Vamos aproveitar muito o baile! Obviamente! Vejo que vocês se divertiram muito, crianças! Não foi tão ruim quanto eu imaginei! Agora tá na hora de vocês voltarem! Agora vamos assistir Ladybug! Eu tive uma ideia melhor! O que você pensou? Vamos ver Naruto e Ladybug! Vamos! Vamos!